Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Falei pra vocês rapaziada, a gente tá em 2023, a cabeça já tá em 2024 e com essa transição de temporada começam a surgir nomes do mercado da bola. Na semana passada a gente trouxe com o Atlético, observa a situação do atacante Lelê que vem jogando a temporada pelo Fluminense, jogador que pertence ao Itaboraí pro Fute, se destacou muito no Volta Redonda e querendo ou não fez parte dessa temporada vitoriosa da equipe do Rio de Janeiro e agora a gente traz outro nome também pro ataque. O Lelê é mais centroavante, apesar de ser um jogador de mais mobilidade, agora a gente traz um jogador que costuma atuar muito pela ponta esquerda, mas também faz o comando de ataque que é Alexander Aravena. Ai Tiago, quem é Alexander Aravena? Atacante de 21 anos, jogador que esteve na última, que está nessa temporada no Universidade Católica, tem o contrato terminando no fim da temporada e é um jogador que vem se destacando muito no futebol chileno. Jogador que esteve no último Panamericano pela seleção chilena, fazendo inclusive gols muito bonitos, fez um golaço contra o Uruguai e é um jogador que vem chamando a atenção de muitos e muitos e muitos clubes. Ah Tiago, mas clubes brasileiros, clubes do futebol europeu, clubes da MLS, todos eles, pra vocês terem noção, algumas notícias, óbvio que não dá pra apurar todo, vinculam que Feyenoord, que também é um clube que busca jogadores jovens, Benfica, clubes da MLS, todos já procuraram a Universidade Católica, que é o time que tem os direitos do Aravena, interessados no jogador. E o Atlético é mais um desses interessados. Aí você deve estar pensando, pô Tiago, mas se tem clube do futebol europeu na concorrência, o Atlético não vai conseguir levar o jogador. Aí que você se engana. Porque, por exemplo, existiam clubes europeus na concorrência, tanto de esquível quanto de zapele, e os jogadores acabaram preferindo vir para o Atlético. Então, o fato de clubes europeus estarem atrás do Aravena, pra mim, só potencializa esse interesse do Atlético, porque é um jogador que a gente sabe que faz o perfil europeu, um jogador que a gente sabe que, assim como zapele, e assim como esquível, vão chegar, já estão mais prontos, dão a resposta técnica que a gente espera quando a gente contrata um jogador, e ainda mais um jogador de potencial, e a partir dessa resposta técnica, o que que acontece? Propostinha chega do futebol europeu, o Atlético lucra, a Universidade Católica provavelmente lucra, porque vai botar o jogador numa vitrine muito maior, futebol brasileiro naturalmente é uma vitrine maior que o futebol chileno, e o Atlético hoje, querendo ou não, é uma referência tanto em relação ao futebol sul-americano, mas também uma referência em relação aos clubes europeus observarem e entenderem que o Atlético é uma grande escola. Bruno Guimarães, Renan Lodge, Vitor Roque, esse carimbo que o Atlético tem de clube revelador hoje no futebol mundial, é muito expressivo, e eu tenho certeza que valoriza o valor de qualquer jogador. Agora falando um pouco sobre as características do Aravena, é um jogador que é muito rápido, é muito ágil, pode fazer tanto o lado esquerdo do campo, um ponta de um contra um muito forte, mas também pode fazer um comando de ataque, um 9 de mais mobilidade, por quê? Porque tanto pelo lado quanto por dentro, é um jogador que tem capacidade e facilidade na finalização. Como eu falei pra vocês, foi destaque tanto na Universidade Católica quanto no Nublense, que é um time minúsculo do Chile, e ele foi tão importante que levou o Nublense pra Libertadores, também com uma boa participação em gols, foram 12 gols, se eu não me engano, com a camisa do Nublense, ah, mas 12 gols é pouco, cara, por um ponta, no futebol chileno, que é uma liga menor, que, enfim, tem algumas peculiaridades, o futebol chileno é muito expressivo, e consegue repetir esse desempenho já de imediato na Universidade Católica, também marcando 12 gols na temporada, porque podia ser, ah, se destacou no clube pequeno, mas quando chega num clube maior do futebol chileno, ele acaba oscilando, não, a resposta foi positiva, em ambos os contextos, em ambos os contextos, e é um jogador de muito um contra um, de muito arranque, de muita explosão, de entrada na área, sabe, é um jogador de boa finalização, encontra boas soluções, se fala muito que o Atlético, ele precisa de um ponta que entregue gols, e eu acho que o Aravena, nesse sentido, ele é um cara que entrega uma relação melhor com a bola que o Canobio, que é um jogador de outras qualidades, mas tem esse problema com a bola, e naturalmente a finalização acaba se refletindo nessa inconstância que o Canobio tem com a bola, e é um jogador que parece ter uma assertividade muito maior que o Coelho, não sabe, um jogador que tem um aproveitamento de 20% de conversão de chutes a gol, sabe quem tem um aproveitamento de 20% de conversão de chutes a gol no futebol brasileiro, Vitor Roque, sabe quem é o melhor jogador do campeonato brasileiro em questão de conversão a chute a gol, Vitor Roque, então assim, é um cenário, é um cenário bem interessante, é um cenário bem interessante, é um cara que te entrega finalização, é um cara que te entrega boa capacidade de assistência, eu fui ver os melhores momentos dele contra o O'Rings, que é um time bem tradicional no Chile, a Universidade Católica acabou ganhando de 3x0 o jogo, ele deu duas assistências, criou uma grande chance perdida e quatro passes-chave, então também é um cara com boa capacidade de associação, as jogadas de profundidade dele geram muito perigo, ou seja, ele vai até o fundo para tentar cruzar para trás, para tentar encontrar um companheiro melhor colocado, é um cara que também tem uma boa visão de passe para botar os companheiros em profundidade, é um cara que faz o pacão com muita eficiência, aquela diagonal para entrar na frente do goleiro, não treme na frente do goleiro, eu até brinquei na live, a gente chegou a ver algumas imagens do Aravena, mas eu até brinquei, falei, cara, se os atacantes do Atlético entrassem na frente do goleiro com esse... com esse mano a mano assim, com esse cenário, eu acho que eles teriam um derrame, o Aravena é calmo, sabe driblar o goleiro, sabe finalizar, então assim, acho que é um jogador que... agora é informação, tá? Outros clubes brasileiros já sondaram, então acho que é um jogador bem o perfil do Atlético, não dá para garantir se vai vir ou não ainda, eu consegui confirmar o interesse, eu consegui confirmar que é um dos jogadores da lista do Atlético, o Atlético, ele começa a mapear o mercado, ele começa a tentar tatear o mercado, né, sentir o mercado, acho que o Aravena é um jogador que merece esse tipo de... de esforço, acho que faz muito o perfil do clube, não é referência que chega para desequilibrar, não é referência que chega para ser o grande craque da equipe, mas acho que compõe muito bem um contexto, que é um Atlético que aposta em jovens, que é um Atlético que acredita que... é... vendendo jogadores, revelando jogadores, ele vai acabar chegando mais longe, então foi o que eu consegui trazer para vocês, foi a apuração que eu consegui trazer para vocês, espero que gostem, algumas características, né, alguma parte de análise, acho que nesse time do Atlético, onde o Aravena se encaixaria, acho que se encaixaria em uma posição que o Canop fez em muitos momentos, cara, ao lado do meia, sendo quase um segundo atacante, podendo jogar aberto, aí o Christian vem um pouco mais para dentro, para o lado esquerdo, sabe, então... é... óbvio, o próximo treinador do Atlético pode chegar e querer jogar com duas pontas, ou pensar numa formação diferente, mas eu vejo muito ele se aproximando do gol, até por essa capacidade de finalização, então você tem um centroavante, você tem um Aravena com muita mobilidade flutuando por trás, e... e eu até fico imaginando, né, acho que é inevitável imaginar, como um jogador de tanto potencial não se encaixaria ao lado do Vitor Roque, né, mas a gente não vai ter o Vitor Roque, então... eu nem sei se vai ter o Aravena, então, assim, é só um pensamento quase que intrusivo, mas é isso, rapaziada, o Atlético tem interesse nessa joia do futebol chileno, futebol chileno, futebol chileno, ti, 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 lê, 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 aí só para terminar, nada a ver com a Regada, tá, a Regada era um cara de poucos minutos, era um cara que quase não tinha conteúdo sobre ele, a minutagem do Aravena é completamente diferente, a participação em gol do Aravena é completamente diferente, então não tem muito como associar, valeu? Tamo junto, é nóis!